Bem, boa noite, companheiros e companheiras. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Fundação P.C. Abramo, do meu partido, que, quando eu conversei, o Paulo Ocumoto indicou a Miria, a companheira que tem sido uma militante, juntamente comigo, com a Natalina, no assessoramento desse trabalho. Agradecer aos companheiros da Fundação Lauro Campos e Marielle, porque foram importantes nesse trabalho de organização. E é a compreensão dessas pessoas que a gente foi juntando. Esse livro foi se juntando, conversando com a Maria Carlotto, conversando com o André, depois conversando com o Luiz Felipe, e a gente foi construindo a narrativa de produzir uma coisa que pegasse o passado e o futuro. Eu queria começar até citando um pensador que não é do campo das minhas ideias, que tem a ver com a história do passado, que diz o seguinte, o passado, pessoal, quando ele ilumina o futuro, e quem não leva em conta o passado para tirar as lições e os desafios, as crises que a gente vive, fica tonto, porque a gente não vai esclarecendo os rumos desse processo. Isso está muito claro no livro do Tocqueville sobre a democracia. Essa ideia que eu tento trabalhar aqui, eu começaria com a coisa do presente. e começado o presente, eu estou aqui com a resolução do 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Nesta época, eu estava ainda muito interditado politicamente. E aqui o Congresso do PT, de 2017, fala o seguinte, a principal bandeira do nosso programa, do programa do partido, é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, democrática e soberana, destinada a reorganizar estruturalmente o Estado brasileiro e aprovar reformas que reorganizam as suas bases socioeconômicas e institucionais, dilaceradas pelo governo usurpador. Estava se referindo ao governo golpista de Michel Temer. A democratização das instituições brasileiras é preâmbulo, indispensável para as demais reformas estruturais. Hoje, nós vivemos uma crise das instituições brasileiras. Essa crise, ela teve dois grandes momentos. O momento das reformas econômicas, que foram essenciais para viabilizar o projeto neoliberal da hegemonia dos dois governos, Fernando Henrique Cardoso, que foram as reformas da ordem econômica da Constituição de 88, que foi ampla, geral, foi quase uma mini-constituinte. E o segundo grande momento foi quando o processo, a partir de 2014, se abriu um golpe institucional com a deposição da Dilma, sem crime de responsabilidade. E, a partir daí, se instala o que foi o governo inelegível Bolsonaro. Esses dois grandes momentos adulteraram, manhetaram a Constituição de 88 naquilo que ela representava, o que você falou da promessa. A Constituição de 88, ela era uma promessa, vamos dizer assim. E aquela promessa, olha bem o meu partido, na época, que eu assinei, junto com o Lula, a Constituição, dizia cinco questões não estavam resolvidas na Constituição de 88. A reforma do Poder Judiciário, isso volta com muita força. A tutela militar, e volta o debate do artigo 142. E no debate do artigo 142, vocês viram a matéria do jornal Estado de São Paulo Domingo, um diálogo no plenário, eu e Fernando Henrique Cardoso, quando eu dizia que quando se trata de forças armadas, não se pode ter interpretação subjetiva, ampla, que dê margem a uma determinada avaliação, porque tem a arma, tem a força armada. Por isso que nós combatemos o artigo 142, particularmente na sua parte final, e nós citamos isso. Terceiro ponto, as cláusulas de propriedade da terra, que eram mais reacionadas na Constituição do que o Estatuto da Terra. Inclusive, na Constituição, nós tentamos negociar com o sistema financeiro, com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, um acordo de que eles aceitassem o Estatuto da Terra dos Militares constitucionalizado, e nós iríamos discutir uma outra maneira de se relacionar com o capital institucionalizado, que não. o Estatuto da Terra dos Militares não foi constitucionalizado, nós sofremos uma derrota nesse ponto. Em quarto lugar, a questão dos meios de comunicação, e esse assunto volta agora. O monopólio dos meios de comunicação, a produção regional, o Conselho Nacional de Comunicação, e agora esse debate aparece com mais radicalidade pelos últimos fatos que vocês estão acompanhando. E vem uma questão que passou ao longo dessa história da viabilidade da Constituição de 88, que era o conceito de tortura. O conceito de tortura, e nós estamos lembrando dos 60 anos do golpe, o conceito de tortura com a palavra imprescritível. A palavra imprescritível foi retirada numa votação dramática, nós perdemos por 20 votos, naquela época a esquerda não chegava a 100 deputados, que era o PT, a tendência popular do PMDB, PDT e PCdoB. Nós chegávamos com o Mário Covas, nós quase tínhamos maioria absoluta. E perdemos a palavra, o enigma dessa palavra imprescritível. Qual é o enigma dessa palavra imprescritível? Foi a decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, que não aceitou a ADIM da UAB em relação aos crimes de tortura. Então, veja bem como a gente pode fazer um caminhar. E esse caminhar, eu digo que foi um... Para mim, eu tinha que decifrar esse enigma. Porque eu entrei na Constituinte com tudo. Entrei com tudo. Achando que aquilo que eu entrei com tudo, na experiência do Araguaia, e fiquei cinco anos preso, eu entrava com tudo na Constituinte. Até o ponto de, na instalação da Constituinte, eu questionar... E veja bem que parece que a história volta comigo, aonde eu fui perseguido. Eu questionar que o presidente do Supremo não tinha legitimidade para instalar a Constituinte. Recebo um bilhete do Luiz Guimarães. Concordo com a sua manifestação. Assino o Luiz Guimarães. Bilhete, esse que eu guardo até hoje. Que ele manda pelo Osvaldo, que era aquele famoso assessor parlamentar do Luiz. Veja bem, eu vivi essa contradição. A contradição entre o processo constituinte e a elaboração das normas constitucionais para regulamentar os poderes, estabelecer uma carta de direitos e questionar as bases do modelo capitalista de organização da sociedade. E entrei com tudo. Que era a grande oportunidade de colocar essa posição. Mesmo em alguns momentos, votando quase isolado. E entrei naquela discussão de que o Brasil tinha que aparecer com a sua cara, com os seus dilemas. E eu entrava com tudo. Ao ponto de que a primeira emenda que eu fui derrotado, fragorosamente, era a defesa do Estado laico. Quando eu propunha que não tirassem, que não colocassem em nome de Deus e do povo brasileiro. Era em nome do povo brasileiro não tirar essa palavra. Eu estou colocando isso porque o debate abriu-se uma possibilidade. E essa possibilidade histórica era de um momento. Não havia uma hegemonia neoliberal que já estava começando no mundo de maneira clara. A classe dominante se dividia. Uma visão mais entreguista e uma visão nacionalista que vinha do movimento dos empresários. Particularmente aqui em São Paulo. E nós fizemos pela primeira vez uma aliança da esquerda com o centro. Não era o centrão. O centro liderado por Mário Covas. Em que muitas das emendas a gente fazia acordo para votar no plenário da Câmara. Até o processo de constituinte ele produziu uma maioria nas comissões e subcomissões que depois teve um impasse no plenário. Porque a gente não tinha maioria de deputados. Mas a gente foi no limite do que eu chamo de tensionamento e de enfrentamento. Esse processo, pessoal, ele vem... Ele se desenvolveu na Constituição. Como a Andrea colocou, cinco anos depois tinha que ter uma revisão constitucional. E aí, até hoje, eu guardo a proposta apresentada de revisão da Constituição. Eram as emendas que depois o Fernando Henrique Cardoso apresentou sobre o papel do Estado, relação com o capital estrangeiro e a questão tributária que foi antecipada pelo Fundo Social de Emergência para viabilizar o plano real. Esse impasse, ele colocou... A Constituição nasceu diante do impasse da governabilidade. Olha bem, o Lice proclamou a Constituição e disse ela nasce de um parto, de uma crise e de grandes esperanças. Mas ela enfrenta o desafio daqueles que questionam a governabilidade. E sempre... Ela nasceu já com o questionamento da governabilidade. Questionamento esse que acompanhou o processo todo do governo. posterior à Constituição foi o colo diante daquela aventura do segundo turno. Veio depois com o governo Fernando Henrique Cardoso. É um programa e vieram os nossos governos. E olha bem, nos nossos governos a declaração de voto do PT, porque nós declaramos o voto, mas assinamos. Ela foi engavetada. E a gente tocava em questões essenciais que apareceram depois na governabilidade do governo Lula. Congresso, relação com o Congresso, sistema eleitoral e partidário, papel das Associações Armadas, segurança pública, que era retirar o parágrafo 6 do artigo 144, e o monopólio dos meios de comunicação. E é esse processo, pessoal, veja bem, essa ordem constitucional engessada, amputada, ela se quebra quando a classe dominante se une para interromper aquela experiência do governo Lula 1, 2 e Dilma 3, e Dilma 1. Com o golpe, aí foi um golpe muito profundo na ordem constitucional de 88. E o que aconteceu daí para frente aprofundou. E hoje nós temos uma espécie de bagunça institucionalizada. o Congresso quer governar sem o ônus de governar. O Poder Judiciário pode, em determinadas circunstâncias, abrir um processo. O Ministério Público pode entrar com a ação. E o Senado pode julgar o Presidente da República. E aquela concepção de que o chefe, o executivo é o chefe de Estado e chefe de governo tende a passar por um processo de enfraquecimento nos debates que se passam no Congresso, na discussão de reeleição e por lá fora. Aí coloca-se o seguinte problema, neste quadro, qual é a perspectiva para nós da esquerda? É fazer reformas por dentro da ordem ou apresentar um projeto de questionamento desta ordem naqueles elementos essenciais e estruturais? Eu aprendi com a minha experiência no Parlamento que eu estou nesse momento nessa posição de ter um programa capaz de questionar os pilares dessa ordem econômica, dessa ordem social e dessa institucionalidade. Por isso que o processo constituinte, como nós colocamos aqui nesse livro, ele retoma esse dilema que vem da instalação da constituinte quando o PT apresenta um projeto de constituição, o PT apresenta um projeto de regimento interno e nós descobrimos na época e eu acho que isso foi hoje faz muita falta para nós compreender que a nossa força da constituinte era aliança com os movimentos populares organizados. Por isso que nós dissemos para o Fernando Ricardo Cardoso, nós não abrimos mão do número de 30 mil assinaturas para apresentar emendas populares. Hoje as pessoas vibram quando o Klerak faz aquela pintura no rosto para representar o combate aos assassinos da população indígena e afirmando o respeito da população indígena. Mas não sabe que a briga para apresentar emenda popular era duas mil primeiras apresentar emenda popular. Segundo, o autor da emenda ter direito a subir à tribuna. Por isso que o Klerak subiu à tribuna. Por isso que as mulheres subiram à tribuna. Por isso que a ACUT subia à tribuna. Por isso que a reforma agrária subia à tribuna. A questão da participação popular e do conflito social ir para lá era fundamental. E eu aprendi nessa experiência e coloco isso num livro que eu não quero me basear na hermenêutica. constitucional. Nem muito menos em fazer que sejasse do espírito, da interpretação do que os constitucionais queriam. A constituição é produto de luta de classe, de conflito, de choque. E ela nasce desse terreno. E se a gente não rompe com essa institucionalidade, tensionando, criticando, nós ficaremos escravizados por ela e domesticados por ela. E eu vivi o limite, eu fui no limite dessa domesticação institucional, porque eu achava que tinha que aprender todos os caminhos do parlamento, primeiro, para a maioria não ser maioria, segundo, sendo maioria, ter eficiência. E essa institucionalidade do Estado brasileiro, pelo seu caráter oligárquico, autoritário, racista, patriarcal, que não aceita que o povo tenha a sua autonomia, a sua soberania, o seu desejo à liberdade, o seu desejo a direitos, o seu desejo a um modelo de sociedade, a classe dominante não aceita, porque ela é, na formação do capitalismo brasileiro, ela é patriarcal, racista, autoritária e excludente. E esse é um embate que nós vamos ter que enfrentar. hoje nós temos sinais desse embate nessa encruzilhada que a gente vive. Por isso que o debate sobre o processo constituinte dentro de um programa de reformas estruturais, de reformas institucionais, é um elemento essencial para que a gente possa trazer o programa de transformação para o debate político. E apresenta uma visão. Porque é o seguinte, se eu não tiver essa visão de como tratar o poder, de como tratar o Estado, eu não posso fazer a minha experiência lá dos anos 70. Nós não podemos fazer a experiência dos revolucionários do início do século de assalto ao Palácio do Inverno. E nem podemos imaginar as grandes experiências heróicas daqueles que deram a vida para resistir às ditaduras da América Latina. qual é o caminho? É botar esparadapo e band-aid nessa ordem que sangra, que massacra, que mata, ou nós temos que ser militante de um projeto alternativo? E como é que a gente conecta esse projeto alternativo com a prática política? Através de colocar a questão do poder, não o poder, o poder como elemento importante na construção de um processo constituinte. Nós dizemos aqui no livro, nós somos favoráveis a um debate amplo sobre o processo constituinte enquanto um caminho para se radicalizar a luta democrática e enfrentar a extrema-direita, mas para enfrentar a extrema-direita nós temos que enfrentar o neoliberalismo e se nós não tivermos força social organizada no movimento popular, nós não poderemos enfrentar essa institucionalidade porque ela foi capturada. Ela foi, o neoliberalismo capturou a institucionalidade e deu ela uma outra dinâmica. É só ver o que acontece com o Congresso Nacional. É só ver o que pode acontecer que a gente apoia e bate palma para o protagonismo da justiça nesse momento. Mas nós temos que sempre levar em conta que o poder judiciário numa ordem capitalista em última palavra legitima essa ordem. Então é um processo que nós temos que ter muito ato e foi nesse processo que nós vivemos o dilema. Duas instituições disseram nós vamos ganhar todas as forças armadas nas palavras do general Leandas e o Supremo Tribunal Federal que declarou logo após a promulgação da Constituição que as suas competências estavam recepcionadas no texto constitucional de 88. Quer dizer, a ordem, aquilo que é essencial na ordem é mantido. E o projeto popular transformador ele fica empacado ou fica empatado ou fica diante da impotência ou fica diante das impossibilidades. então é esse debate que eu faço. E eu faço esse debate no livro agradecendo a contribuição e a participação da Andréa e da Maria Carlotto e de outros companheiros que nos ajudaram nesse processo para esclarecer que nós não estamos fazendo um debate de constitucionalista. Nós não estamos fazendo um debate de hermenêutica. Nós estamos fazendo um debate situando a Constituição de 88 que foi um momento histórico muito particular do Brasil. É tanto que a partir de 89 a classe dominante disse, olha, esquerda, nós vamos para qualquer aventureiro para conter a esquerda e não tiveram escrúpulo de ir com o Collor. E quando o Collor não deu, vamos para o programa neoliberal com o Plano Econômico Real. E o PT tinha 94% das pesquisas, 44% das pesquisas em 94%. Perdeu a eleição no primeiro turno. E aí se construiu uma hegemonia política naquele processo. E nós fizemos uma resistência heróica. Agora, ao voltar ao poder, se coloca para nós a governabilidade, os impasses, o limite possível da correlação de força. E esses dilemas nós estamos enfrentando até hoje. Então, esse é o debate, companheiros de Correio, que eu coloco aqui para a nossa reflexão. Muito obrigado. 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 Obrigado.